Vamos agora aqui conversar um bocadinho. Vamos conversar sobre o futuro, sobre o passado, sobre estes 101 anos. O que é que tem a dizer-nos? O que é que pensa sobre... Pensa mais no futuro? Pensa mais no passado? Antes de mais, boa noite a todos. Em especial aos vitorianos que estão aqui também na televisão. Eu acho que são momentos como este que se relacionam muito com o passado. Ouvimos agora com o sócio número 1. Que nos ajudam a ser mais fortes e a pensar o futuro. Como aquela reportagem que fizemos com o Mário Peix. Que foi um grande treinador. Alguém que me marcou a mim muito. E eu 10 anos. E acho que foi verdadeiramente a equipa que mais me marcou. Mas aquilo que vim fazer ao Vitória, que estou a fazer com a minha direção, é pensar o futuro. É obviamente honrar... Com esta estrutura toda que foi construída no passado. Exatamente. Honrar aquilo que é o passado. Muito digno, com muita história, com grandes estrelas, com grandes campeões. Mas vimos aqui para quebrar e para o Vitória se tornar mais moderno. Para que possa dar passos firmes. Para que possa ser um Vitória maior. Para que seja um orgulho cada vez maior de todos os vitorianos. Durante os próximos 100 anos, não é? Sim. Com certeza não será comigo nem com as pessoas que já estão. Mas queremos um Vitória maior. E uma Vitória com mais Vitórias. Portanto, olho muito mais para o futuro do que para o passado. E o que é que este clube, no que é que ele se distingue dos outros? O que é que nos pode, quais são as diferenças, o que é que sente-se? Eu acho que aquilo que me vem à cabeça neste momento, provavelmente é algo que tem a boa verdade. Acho que existe verdade em tudo o que é a história do Vitória. E existirá sempre verdade. E o que é que eu quero dizer com isso? Existe muita paixão. Existe muito amor ao clube. Existe muita gente dedicada. Existe muito ódio. Existe muita gente que acompanha. E eu acho que tudo isso representa aquele bocadinho que é o Vitória. Portanto, há pessoas que a história do Vitória e aquilo que o Vitória nos vai trazer tem sempre verdade por trás. Porque as pessoas criticam, mas criticam com verdade. As pessoas não gostam e não gostam com verdade. E quando temos Vitórias, as pessoas também estão lá e estão lá connosco. Eu acho que isso é um bocadinho a história do Vitória. Continuará a ser essa a história do Vitória. Agora, não há ninguém que viva a paixão pelo clube como nós. E ligado a essa paixão, eu acho que está muito de verdade. E a história do Vitória tem que ser feita em democracia e com todo tipo de vitorianos. E eu, como presidente, tenho de os ouvir a todos. E estar aqui para tentar criar uma vitória melhor. Claro. Essa é a minha perspectiva. Basicamente, ouvir os sentimentos de cada um pelo seu clube. Exatamente. É verdade. Porque nós ganhamos um jogo e estamos felizes, mas também perdemos e ficamos tristes. E nós estamos aqui e temos que viver com isso. Isso é o dia-a-dia do Vitória. Agora queremos Vitória cada vez mais vencedor e cada vez mais forte. Claro. E juntos, não é? Tanto nas derrotas como na vitória, isso é que traz a força ao clube, não é? Indiscutível. É indiscutível. Por isso é que não há clube, e respondendo à sua pergunta, não há clube onde os associados, onde as pessoas que estão com o clube, não há clube igual. Não há em Portugal, não há fora, é impossível. O Vitória, todas as pessoas que olham para o Vitória de fora, como falava há pouco aqui o Tatanka, que não conhecia, ou se gosta ou não se gosta. Portanto, não é nada que seja neutro. Não há aquele morno. Não há aquele... Não existe, não existe. E eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso é uma força que nos tem que caracterizar para podermos crescer cada vez mais. Muito bem. E desde que foi eleito presidente agora, há aqui que ninguém nos está a ouvir, portanto há um ano e seis meses, conto-nos lá. Passou-se a sofrer de muitas insónias? Não, acho que muito sinceramente não, acho que não. Acho que nós, quando assumimos um cargo com a responsabilidade de ser presidente do Vitória, e há uma responsabilidade muito grande, porque há momentos bons, e ainda há pouco falávamos sobre a entrega das medalhas, que são momentos em que se sente o orgulho, e vê-se as pessoas e os sócios emocionados por estarem a receber a medalha, não por mim, mas do presidente do Vitória, como quando celebramos os troféus, as medalhidades, tudo o que se passa de positivo no Vitória, também temos momentos que são maus. E temos que viver com isso, e acho que temos que dormir bem, porque é importante acordarmos frescos todos os dias, para poder tomar conta do Vitória enquanto cá estamos. E portanto, acho que é uma responsabilidade muito grande, e não posso dar ao luxo de ter insómias, porque aqui a minha obrigação é de estar presente, estar desperto, estar disponível, para que seja pragmático naquilo que são as minhas decisões, e não emocional. E aquilo que viemos fazer ao Vitória, muitas vezes, e traz ruído, e traz mudança, e as mudanças muitas vezes levam tempo. E custam, às vezes há que crescer uma certa resistência, as pessoas não se adaptam logo à primeira, e isso pode dificultar um bocadinho o processo. É verdade, mas depois a concretização será plena, e eu acredito muito que no processo, e acredito muito que vamos concretizar, para os passos têm que ser firmes, estáveis e fortes, e é isso que estamos a fazer. Muito bem. Então, isso quer dizer que... Tenho dormido bem, tenho dormido bem. Estou tranquilo. Ótimo. Perfeito. E isso também quer dizer, posso apreender que são então mais os momentos de orgulho e de satisfação com o clube. Eu acho que todos os momentos, a partir do momento em que temos um cargo, e tão importante, porque é um cargo importante, quem estiver neste cargo vai senti-lo sempre como importante, que é presidente de um grande clube, um clube com a história de uma cidade, com tantas modalidades, com tantas crianças, com tantos atletas, e, portanto, vivemos com muita responsabilidade, e por isso quase todos os momentos são de grande orgulho. Claro que temos tristezas, e as tristezas existem, e é impossível. Agora, aquilo que nós temos é que dignificar sempre o clube, sabendo que não vamos ganhar sempre, sabemos que não vamos estar sempre corretos. Agora, há uma coisa que acho que é importante, é sermos coerentes com aquilo que é em nossa cabeça, e podermos deitar todos os dias com consciência tranquila. E acho que é muito isso que sim. Damos o nosso melhor a cada dia que passa. Não tenho dúvidas em relação a isso, obviamente que falhar falhamos todos, mas, sinceramente, e fazendo aqui um balanço dos momentos positivos e negativos, é claramente enriquecedor, e é claramente positivo, ser presidente de Vitória, não há dúvida nenhuma. É um orgulho. Muito bom. E agora, qual seria a prenda mais especial que Vitória poderia receber ainda este ano? É uma pergunta difícil. Acho que, além do sucesso de todos os atletas, de todas as modalidades, era importante, e quero acreditar que vamos, pela terceira vez consecutiva às Comissões Europeias, que é muito importante para aquilo que é o caminho do Vitória, é importante, e já passando ao próximo ano, solidificar a presença europeia com mais Vitórias e com outra dinâmica, que, aliás, vimos aqui nos vídeos do Mar Imperio, mas, além disso, é muito importante que o Vitória possa começar a pensar naquilo que é a nova academia, possa ter outra academia aqui com o apoio da autarquia, que é importante, mas que comece a desenhar e comece a dar os primeiros passos em caminho daquilo que é a concretização da nova academia para o futebol profissional. É muito importante para o Vitória. Muito bem. Portanto, seria o ideal se durante este ano nós começássemos a partir pedra e arrancar com esse projeto. E arrancar com esse projeto para a frente. Muito bem. É ambicioso? Sou bastante. Sou bastante. Gosto muito de ganhar. Muito bem. Obrigado. Então, vamos a ir sempre. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.